James, de 29 anos, e a enteada, uma adolescente de 16 anos, foram detidos depois de praticarem roubo na rua Sucupira, no bairro Floresta. De acordo com informações da polícia, padrasto e enteada abordaram uma mulher. Simulando estarem armados, a dupla roubou a bolsa da vítima e fugiram em uma motocicleta. Os dois foram seguidos pela vítima e por testemunhas. Durante a fuga, eles acabaram caindo e ainda colidiram em um automóvel. A polícia militar foi acionada e prestou socorro à dupla até a UPA da região. Logo após, foram levados para a central de polícia.